Ganhou 400 reais, tá feliz! É muito feliz! Parabéns! Aproveita bastante, tenha um ótimo final de ano, um ótimo 2017, parabéns! Agora você que tá aí, vai pra internet, ó, esse desafio aqui vai pra internet junto com o Rodrigo. www.ganhasempre.cudo, até o ano que vem! Fui! Olá, muito boa tarde pra você que se liga aqui na tela da Band. Estamos começando mais no Brasil, gente. Nesse momento eu peço a licença junto com os meus companheiros de trabalho pra entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial e passar as principais informações de São Paulo, do Brasil e do mundo. Nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro. Já quero mandar um beijo à dona Catarina, né, que mora aqui na Vila das Belezas. Ela que é a mãe do Leandrão. Leandrão, você não nasceu lá não, né, velhinho? Não nasceu na Vila das Belezas não, com certeza. Mas obrigado pela audiência de você que já está ligado aqui na Band. Obrigado pelo carinho de sempre. Já me dá a imagem aí, ô Latinão, a imagem externa rapidinho da Avenida Paulista. Muita céu aí com muitas nuvens. Daqui a pouco vamos informar a você de todo o país o clima, o tempo aqui em São Paulo e em outras regiões do Brasil também. Ontem nós falamos no caso do desaparecimento, no desaparecimento do embaixador da Grécia aqui no Brasil. O Amirites, de 59 anos de idade, que infelizmente foi encontrado morto. Você que está me assistindo agora, sentado aí no seu sofá ou no seu local de trabalho, vai ficar tão perplexo com esse caso, que às vezes a gente fica buscando explicação para alguns fatores, para alguns assuntos, e essa explicação não veio. Este homem de 59 anos de idade foi encontrado morto, o corpo dele carbonizado, ontem na região de Nova Iguaçu. Eu vou fazer um rápido intervalo e já volto com mais informações disso aí. Repito, repito. Você vai ficar perplexo.